Oi pessoal do quarto ano hoje a gente vai estudar um pouco sobre linguagens na história peguem o livro 3 de vocês e lá nas páginas 234 até 238 vai ter a parte teórica do que a prof vai explicar aqui nesse vídeo então começa lá falando sobre a comunicação a gente tem dois tipos de comunicação a verbal e não verbal então acompanha a leitura a verbal se dá com o uso das palavras ela pode ocorrer quando uma pessoa se comunica conversando ou quando alguém faz uso da escrita então ali a partir do momento que você está conversando que você está ouvindo ou que você está escrevendo lendo você tá tendo ali uma comunicação verbal porque está envolvendo a fala e a escrita e a não verbal ocorre por meio de outras formas de comunicação que não sejam a fala e nem a escrita pode ocorrer com gestos e também com desenhos que simbolizem algo que se queira comunicar né então a não verbal é quando não tem palavra não tem fala é feito com desenhos símbolos ou até gestos né expressões corporais então a gente tem exemplo ali da verbal duas crianças conversando e da não verbal ali um trânsito né o sinaleiro ele não tem a escrita de que o motorista deve parar mas ele sabe que na no sinal vermelho ele tem que parar tá e a prof trouxe alguns símbolos também também tem no livro de vocês é então aqueles quatro símbolos aqui não tem nada escrito mas a gente consegue entender o que cada um tá querendo é nos falar né embora não tenha palavras a gente consegue entender então ali o primeiro é proibido o celular né naquele lugar que tiver essa placa o segundo é de wi-fi que no lugar que que tiver essa placa tem né disponível wi-fi no terceiro ali seria ciclista né que naquele lugar pode andar com bicicleta e o último é proibido falar alto né ou gritar geralmente as placas têm bibliotecas hospitais lugares que são mais é silenciosos então essas placas esses símbolos só da gente ver a gente já identifica a gente já sabe que que tá querendo é nos transmitir né qual é a ideia e ele a gente tem a escrita tem uma escrita chinesa né que para nós é são desenhos mas para eles é a escrita que eles têm né que é diferente da nossa então para eles a escrita dessa maneira e ali do lado a gente tem uma carta numa placa de argila né que foi a escrita mais antiga que existe que é tem o nome de escrita cuneiforme né então são desenhos e esses desenhos eles transmitem ideias né então foi ali quando é o ser humano ali começou a querer desenvolver a escrita começou com o desenho né então fazer um desenho ali para se comunicar e depois foi ali aperfeiçoando e até hoje aí como a gente escreve como a gente lê como são as letras tá então é com base nisso que a prof explicou e também como que tem no livro que vocês vão ler vocês vão fazer as atividades das páginas 239 até a 241 tá bom e aí e aí e aí e aí